DJ Mortari, respeita É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? É o DJ Duarte, caras Vai, meu verdinho Escute, escute o que eu vou falar Escute o que eu vou dizer Escute o que eu vou falar Escute o que eu vou dizer Eu tá com saudade do pretinho Vai, meu verdinho Querendo ter PT Vai, meu verdinho Eu tá com saudade do pretinho Querendo ter PT Escuta o que eu vou falar Escute o que eu vou dizer Escute o que eu vou falar Escute o que eu vou dizer Ah, 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 ah Ei, ei, reta com saudade do pretinho Querendo ter PT Tá, falta, pode, direitinho Soca com força, meu neguinho Pode, pode, gostosinho Eu sei que tu é malvadinho Bota, 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 bota com jeitinho Se caso, querer, ter PT Vai, meu verdinho Eu tô afim Bota, 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 bota Um jeitinho, se caso querer ter BT, tu sabe que eu tô afim DJ Mortari, respeita É o DJ TNB de vida, cê acha que cê é bom? É o DJ Duarte, Carlos Vai, Malvedinho